O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A maior ocorrência desses casos está nas redes sociais e grupos de WhatsApp, trazendo interação fora do ambiente escolar. Na maioria das situações, as ofensas são feitas além de montagens para humilhar ou expor de forma negativa a vítima. Mas quem vai trazer mais informações sobre esse assunto é a psicóloga e especialista em desenvolvimento infanto-juvenil e família, Lilian Lemos. Bom dia, Lilian. Bom dia, Carla. É uma alegria estar aqui com você conversando sobre esse tema tão relevante para o tempo de hoje. Lilian, quais os prejuízos do bullying para o desenvolvimento infantil? As falas são diversas. No final das contas, quando uma criança é vítima, uma criança adolescente é vítima do cyberbullying, e talvez seja até interessante a gente identificar essa ideia de criança e adolescente. Tanto porque existem muitos adultos que sofrem com pena pelas questões de cyberbullying. Então, baixa autoestima, depressão, ansiedade, isolamento social. Há crianças e adolescentes, há questão do baixo rendimento escolar também, comportamentos autodestrutivos, pensamentos suicidas e até o próprio suicídio. São questões que a gente percebe que, de fato, impactos que acontecem com as pessoas que são vítimas dessa violência. E Lilian, tratando das crianças e adolescentes, tem como identificar que o cyberbullying está acontecendo com o nosso filho, com o nosso amigo? Tem como perceber algum sinal? Com certeza. Tanto porque, por ser uma situação de exposição, quem é que gosta de ser exposto? Então, por ser uma situação de exposição, naturalmente, a saúde mental vai ser prejuízo. Então, principalmente, o desempenho escolar é natural. Que o rendimento acadêmico diminua, que exista uma falta de motivação para aprender, que essa criança, inclusive, ou esse adolescente, não queira frequentar a escola por essa questão. E a criança e o adolescente, normalmente, fica muito irritada com essa ideia de que, até que ponto as minhas fotos, até que pontos esses textos, até que pontos essas mentiras, essas ameaças, estão tomando uma proporção maior. Então, o receio de ser descoberto, de ser visto, principalmente no ambiente escolar ali, torna esses prejuízos muito mais evidentes. Então, a gente percebe uma diminuição muito grande na época, esses relacionamentos. Então, existem muitos problemas de relacionamento com os amigos, para além da questão do desempenho escolar, comportamentos autodestrutivos. E o que fazer quando se percebe uma coisa assim, Lilian? Tem como tratar? Tem como ajudar essa pessoa? Sem sombra de dúvida, né? A gente precisa ofertar o apoio emocional, oferecer suporte emocional, psicológico para as pessoas. A gente precisa promover a resiliência, a gente vai desenvolver realmente essas habilidades de enfrentamento que são mais saudáveis. E é interessante, porque nós temos, durante o ano, diversas campanhas sobre outras coisas. Por exemplo, agora, no setembro, a gente está vivenciando o setembro amarelo. E o cyberbullying termina sendo uma questão que interfere também nessas questões de ideação suicida. E aí, é interessante a gente pensar que a gente precisa parar de falar sobre esses assuntos em uma única época do ano. A gente precisa falar constantemente, inclusive em nossas casas. Então, a gente precisa de educação e prevenção. A gente precisa implementar programas educativos sobre cyberbullying, sobre segurança online. Inclusive, nesse aspecto, é interessante porque as crianças, elas não têm imaturidade, às vezes, para lidar com a tecnologia e essa tecnologia é apertada. E, a partir disso, tantas questões acontecem, né? Então, a gente precisa também envolver os pais educadores. A partir do momento que a gente percebe que existe uma criança, um adolescente, que é vítima dessa situação, a gente precisa, inicialmente, apoiar emocionalmente. E a gente não deixar, durante todo o ano, nós nos servir e desenvolver responsabilidades sobre as pessoas que são causadoras já de sofrimento. É, a senhora falou um pouquinho agora sobre a questão da prevenção e a importância dela durante todo o ano, né? Além desses pontos que a senhora já trouxe, existem outras coisas que os pais podem fazer dentro de casa para tentar prevenir uma situação como essa? Esse é um dos aspectos de, enquanto escola do clínico, é o que eu mais escuto, né? Às vezes, crianças e pacientes estão passando por um contexto de cyberbullying ou de outras violências, ou de bullying mesmo na escola. E as pessoas que eles mais demoram para falar são os pais, porque não existe um relacionamento. Então, a gente precisa trabalhar e incentivar não só os educadores, mas também os pais, a terem conversas francas, conversas leves, sobre esse, não só sobre o espaço no internet, né? Mas a gente precisa que a comunicação entre os relacionamentos familiares seja efetiva para que essa criança se sinta em um ambiente seguro para poder sinalizar as coisas que acontecem a ela. Então, é bem importante a gente perceber que, no fim das contas, tudo sempre vai para a questão do relacionamento familiar. Então, se a gente consegue, com as nossas crianças e adolescentes, ter um bom relacionamento, a ponto de ela passando por um contexto que seja delicado, sinta confortável para conversar com seus pais, vai ser fora, né? Porque, pelo menos, no espaço casa, essa criança vai se sentir segura e o apoio emocional, as intervenções escolares e todo o resto vai ser só acrescentado. Então, a gente precisa, junto a isso, trabalhar o desenvolvimento dos dados socioemocionais para que a empatia, para que a comunicação, para as estratégias de resolução e de conflito sejam, de fato, trabalhadas e desenvolvidas. E isso, mesmo para ainda, se faz junto, né? A família, a escola e a criança e o adolescente que estão vendo a situação. Muito obrigada pela sua entrevista, Lilian. Por nada. Foi um prazer aqui, espero que a gente possa ter momentos para conversar sobre o que, de fato, é tão relevante. Você conferiu, no muíro do dia de hoje, uma entrevista com a psicóloga especialista em desenvolvimento infanto-juvenil e família, Lilian Lemos, que falou sobre os impactos do cyberbullying no desenvolvimento infantil e como prevenir esse tipo de situação, esse tipo de agressão. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.